E com muita novidade Fala galera, WP Dicas na área, estamos aí pra mais um vídeo sobre PES 2018 E nesse vídeo aqui de hoje, vou ensinar pra vocês aí os macetezinhos de escanteio Porém, é jogada ensaiada de escanteio Lembrando galera, que quem não acompanhou meu vídeo aí de macete de escanteio Vale muito a pena, tem vários ensinamentos lá Ensinando pra vocês aí alguns macetinhos de escanteio Porém, esse vídeo aqui é mais complexo Ele vai trazer aí as jogadas ensaiadas de escanteio que eu uso Vamos indo lá então galera Prestando bastante atenção em cobrador lá em cima Onde está aqui quadradinho Cobrador de bola parada, corrigir direção, controle sem a bola e estratégia de bola parada A gente vai usar a última opção Ou seja, eu movimento o jogador com o analógico esquerdo Que está aqui Porém, como eu uso o analógico esquerdo Eu vou usar os comandos lá Estratégia de bola parada, a setinha Vou pressionar a setinha pra direita Se você usa a setinha pra movimentar o jogador Você vai pressionar o analógico pra direita É o mesmo esquema, beleza? Então, o momento que eu pressionei pra direita Vai aparecer aqui, quatro opções Linha lateral, vindo da beira, vindo de trás E duas opções A opção que eu vou usar é puxar pra esquerda Ou seja, duas opções Puxei duas opções Vai descer dois jogadores No momento que desce dois jogadores Vai vir um jogador pra receber o terceiro e último toque Ou seja, o jogador que vai finalizar Galera Prestando bastante atenção no que eu vou falar O jogador que vai finalizar Ele tem que ser o jogador no máximo que vai ser o quinto ou quarto toque Ou seja, o Toni Kroos é o primeiro a tocar na bola Um, dois, três e quatro Quem vai finalizar aqui é o quarto jogador Ou seja, o quinto Se você usar um quinto jogador e um quinto elemento Vai ficar mais fácil do jogador, do seu adversário Se você estiver jogando lá, encontrar um amigo seu Dele pegar a bola Então, o que eu aconselho pra vocês Tentem finalizar no quarto toque Ou seja, o terceiro pro quarto jogador que vai chutar Então, é o método que eu uso O quarto jogador que vai participar da jogada Eu já tento finalizar Porém, se fechou o ângulo Eu tento ir à quinta finalização Porém, quanto mais você demorar a finalizar Mais fácil o adversário vai pegar a sua bola E vai impedir a sua finalização Beleza? Então, vamos lá, galera E o principal fundamento aqui Desse ensinamento aqui, galera É o seguinte Você chegou na sua área De você bater Você aperta a setinha Pressiona a setinha pra direita E rapidamente pra esquerda Apertei direita e esquerda O jogador já vem rapidamente Então, vai impedir do seu oponente Adivinhar o que você tá fazendo Viu só? Já impediu Porém, aqui vocês viram que tá fácil demais Então, vamos dificultar um pouquinho Vamos botar aí uns sete jogador Tá bom? Vamos botar aí sete jogador lá dentro da área Pra dificultar um pouquinho aí a marcação Eu botei aqui, galera Cinco jogador Tinha botado sete Porém, eu diminui Porque a máquina é um pouco apelona A máquina é apelona demais Então, eu optei pra diminuir um pouquinho Esse procedimento aqui Ele vale mais a pena Quando você tá jogando online Ou contra um amigo seu Contra a máquina Ele não dá muito certo, não Vai depender muito mesmo Do estilo defensivo da máquina E outro ponto positivo, galera Que eu aconselho pra vocês aí É a sua formação Vai depender muito da formação Que você está jogando em casa aí Contra um amigo seu Ali o Marcelo já ficou sem ângulo Eu optei pra dar o toque pro Bale Mas sempre lembrando, galera O quarto jogador Que vai dar o quarto toque Ele tem que ser o finalizador Porque é a chance óbvia De fazer o gol E impedir que o seu adversário Seu oponente pegue a bola Então, como eu falei O quarto jogador Você só não vai chutar Pro para o gol Se ele Se ele tiver com o ângulo fechado Se o seu adversário Tampar o ângulo todinho E você vê que tem um quinto jogador Até mesmo um sexto ali pra tocar Ronaldo tocou Bezimar na cara do gol Claro que eu não vou tocar Óbvio Então, galera O ensinamento do vídeo é esse daí Perdoe-se O vídeo ficou muito grande Não ficou muito explicativo Mas quem gostou Deixa seu like Compartilha pra geral, galera Até o próximo vídeo Deixa seu like Like, like Pra ajudar o canal Fortalecer E o dar pro P-Dicas Pra me trazer mais dicas E mais dicas Sobre PES 2018 E quem sabe aí 2019 Valeu, galera Até o próximo vídeo Tchau E fui! Tchau 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 Tchau